Então, terminei aqui, então, as dez carreiras, tá? Aqui é a lateral da nossa sapatilha. Então, vamos contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma dica, tá, gente? Ó, quando vocês colocarem no pé e aqui no calcanhar tiver faltando um dedo pra fechar, é a hora de vocês parar, tá bom? Que é onde a gente vai fazer o fechamento, pra que quando vocês encaixarem o pé, ele não ficar caindo do teu pé, tá bom? Deixa eu ver se tá do ladinho certo aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Vamos cortar um pedaço do fio, tá? Pra gente poder, agora, nós iremos costurar. Deixa eu encaixar aqui. Você pode fazer tanto com a agulha de crochê, quanto com a agulha de acabamento, tá bom? Eu vou fazer com a agulha de acabamento, que eu acho mais fácil. Então, você vai puxar aqui o fio. Nós vamos encaixar aqui na agulha. Eu não sei a numeração dessa agulha, tá? Mas é uma agulha que dê pra passar a barbante, que o barbante, ele passa direitinho, ó. Saiu a pontinha do outro lado, é só você puxar. Ficou um pra trás. Pronto. Aqui é muito fácil, ó. Agora, nós estamos aqui, ó, do lado. Não sei se é do lado, é certo. A gente vai costurar, tá? Então, o que você vai fazer? Essa parte, ela vai ter que ficar pra dentro, certo? Então, você vai ter que fazer assim. O que eu vou fazer? Vamos costurar, vamos virar do lado avesso, tá, ó. Vira a sua peça. E agora aqui, a gente vai costurar. Ó, deixei, não precisa deixar uma linha muito grande, não. A gente só vai agora só pegar pontinhas com pontinha. Então, aqui, eu vou pegar essa daqui. Pera aí. Aqui, que é o primeiro aqui. Veio pra cá. Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, pra lá. Passa pra lá. Agora, a gente vai voltar. Passa pra cá. Tenta endireitar aqui, ó, pra você não pegar os pontos errados. Só isso, ó. Pra lá e pra cá. Ele vai ficar perfeito. Eu tenho isso aqui de trás, ó. Meio difícil, mas tem que coisar também. Pronto. Agora, a gente vai arrematar o fio. Vamos abrir a nossa linha aqui no meio, ó. Três pra cá, três pra lá. Aí, você pode pegar qualquer fiozinho aqui, ó. E você vai amarrar três vezes. A primeira, você não amarrar muito forte, tá bom? Pra não danificar. Aí, a segunda, você dá uma apertadinha. E passou aqui. Deixa eu ver que deu um problema. Pronto. Aí, a terceira, você já pode apertar. Apertou. A gente, vamos cortar. E está pronta a nossa peça. Vamos desvirar, ó. Ele fica perfeito. Depois, eu vou arrematar as de dentro, tá? Aqui, ó. Não é difícil, tá? E aqui, ó. Perfeito, perfeito. Tá aqui, ó. As duas peças prontas. Ó. Mesmo tamanho. Bom, ó. Então, é isso, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. E façam pra vocês verem. Que não é difícil, tá? Dá pra vocês ganhar dinheiro. Da próxima, eu vou fazer um vlog. Vou falando pra vocês com um cone de barbante. Quantas peças dá pra vocês fazerem. Eu acredito que dá pra fazer muita peça, né? Porque essa aqui, acho que não tem nem de 100 gramas. Não, acredito que não. Tá. Eu vou fazer um vlog. E vou mostrar pra vocês quanto. Que com um cone de 600 gramas. Quantas peças dá pra você fazer, tá? Então, compartilhe com os amigos, tá? Espero que vocês aí tenham gostado. E não deixe o seu like. Compartilhe com todos. Me seguem lá no Instagram. Que é Denise Silva Crochê também. Tá? Que nem aqui do canal. Denise Silva Crochê. E também tem no Facebook Denise Silva Crochê. No Facebook eu não mexo tanto. Mexo mais lá no Instagram. Mas... Gostaria que vocês aí me enviassem foto. Mandasse pra mim lá no meu Instagram. Para que eu possa compartilhar também com o pessoal. Tá bom? Obrigada, gente. Tenha uma boa noite. Já tô gravando aqui. Já tá tarde da noite. Tá bom? Muito obrigada. Tchau.